E aí galera, beleza? Febatista aqui e galera, estamos aqui jogando PT galera, PT Silent Hills Uma pena que esse jogo foi cancelado, mas estamos aqui com o PT no Minecraft, vamos lá, aperte para começar A Duel Craft Production, galera, esse mapa aqui é de terror, então é capaz de levar alguns sustos Eu não quero levar susto galera, eu não quero levar susto, 7780 Studios, olha só, mas vamos lá galera Cuidado, the gap in the door, it's a separate reality A fresta na parede é uma alternativa, o único eu sou eu, você tem certeza que o único você é você? Aqui lá galera, a fresta na porta é uma realidade separada, é uma outra realidade, beleza A gente tá aqui na casa galera, na casa do PT e tem um relógio aqui que tá apontando, pra você perceber Falta um pouquinho pra ficar todo preto, ou seja, é 23,99 Pera, o que que é isso aqui? Não encoste no telefone, nossa, estamos começando Filho da mãe, hein? Filho da mãe, hein? Filho da mãe, hein? Galera, tá tocando um negócio no rádio e tá falando sobre a história de uma mulher e de um pai de família, né? Então beleza, vamos lá, a gente continua Eu só, eu apontei pra porta e começou a bater Eu vou embora, eu vou embora, eu vou... Peraí Agora eu percebi, a gente tá dando volta, né? Puta merda, a gente vai ficar dando volta de novo Beleza, tá tocando, tá tocando o negócio Portinha, ó lá Portinha, portinha, calma, portinha, calma Calma, ó lá, tá? Tá saindo um peidinho ali, tá saindo um peidinho Eu vou embora, vou embora É aqui, opa De novo igual Tá tocando uma musiquinha Calma, portinha Portinha, você vai ficar aí parada, né? Tudo bem Eu vou embora, eu vou embora Eu não vou desligar essa luz nem ferrando Olhe no banheiro Ai, não, 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 não O que tá acontecendo? Peraí, aquele lá é o banheiro, né? Alô? Senhor? Que que é isso? Que? Apareceu uma moça ali Uma mulher Não sei Que que foi aquilo Ah, não Não fala que a mulher vai tá lá Não fala Pela Não, não, não Pelo amor Pelo amor de Deus Ai, ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali Calma, calma Galera A mulher tá ali Ah, é A mulher tá ali, galera Tá fazendo barulho Calma Mulher Ai, apagou a luz ali Eu não posso ir no banheiro Ai, eu vou ter que ir lá Não, 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 não Moça Tudo bem Tudo bem Acontece Pessoas Cinzas Explodem Pessoas cinzas Explodem Não tem problema A gente passa aqui Beleza Tá ao mesmo horário Ao mesmo Praça Alô Tem uma coisa ali Pera, não é Não é o mesmo lugar Que a gente começou Pera, pera O que que é isso Ai, o que aconteceu O que aconteceu O que que é isso O que que Menino O que que tem uma Uma lula aqui Pingando Calma, lulinha Ai O que que foi isso O que que foi isso Calma, calma, calma Calma Você não pode confiar Na água Ai, meu Deus do céu Tem uma coisa Tem uma coisa Batendo a porta Eu não consigo Abrir a porta Eu não consigo Abrir Eu não consigo Ouve, galera Alô Tem alguma coisa Batendo nessa porta Abrir Não, não, não Menino Me ajuda, menino Eu vou embora Eu vou embora Corre Com o tia Na casa da tia Corre Se pó Corre Vambora Vambora Eu não quero Eu não quero Ficar aqui não Nem ferrando Eu vou ficar ali Naquele banheiro Beleza Eu ouvi barulho Na pia Ai, ela tá lá Ela tá lá Ela tá lá Ai, corre Corre Eu vou embora Vambora Vambora Quando eu fiz Pela primeira vez Eu olhei pra porta Ela Sei lá Soltou O peidinho ali Ai, o que é aquilo? Tem uma coisa ali É um monstro Não, 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 não Tem uma coisa ali O que que é isso? Tem alguma coisa batendo O que que é isso? Isso daqui é sangue? Tem alguma coisa batendo Eu vou embora Eu não gostei disso aqui não Olha que da hora Até o chão tá Tá sujo Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Pronto Galera Cada Cada vez mais Que a gente vai descendo Vai ser mais coisa bizarra Ai, tá balançando agora Não tava balançando E a porta tá aberta Tem alguma coisa aqui? Alô? Ai! Ah! 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 Ah não Não tô gostando Não tô gostando Calma Tá Tudo bem Beleza Ai Tá, o negócio não tá pingando mais Calma Eu tô ouvindo Rosnado Eu Eu consigo Ouvir ele Me chamando do inferno Ai não Agora o negócio Tá balançando mais ainda Tá balangando mais ainda Desce 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 Beleza Nossa Tá muito escuro Eu não Eu não tenho a flashlight Tá O que que é aquilo? É um O que que é isso? É uma lâmpada? Eu tô Eu tô batendo e tá vindo Tá vindo mensagem Em sei lá Beleza Desce Eita A gente tá rápido O que aconteceu? O que aconteceu? Eita Galera O que aconteceu? O que aconteceu? Você foi despedido Então você Jogou suas mágoas O que que foi isso? Mas por que que eu tô rápido? O que aconteceu? Eu tô Eu tô correndo em círculo Eu tô correndo em círculo O que que tá acontecendo? Calma Calma Eu vou Será que é no final Ou tem que parar em algum lugar? Não Eu vou até o final Vou até o final Não tô nem aí não Tô nem aí não Cadê? 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 Eu só quero Só quero achar a escada Tá Paramos de correr Esse aqui ainda não é o banheiro certo Tá O que aconteceu? Tá branco ali Tá aceso Tá Fechou a porta Beleza Alô Tá Parece que tá normal Ai O que que foi isso? Tá 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 Percebi que tá bugando minha visão O que que tá acontecendo? Nossa Tá até Tá até bugando tipo Meu jeito de olhar Sabe Tá Ai O que que tá acontecendo? A porta não tá abrindo É ali? Não Olha Tá dando uns flicks na Uns flicks na imagem Calma É alguma coisa aqui? Não Não é nada aqui Calma Tem que voltar? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Tá Não Eita Calma Fica aí Meu Deus Onde que é? Onde que é? Tá fechada a porta Tá fechada a porta O que que eu faço? Pera Pera O telefone O que que é isso? O que que é isso? Galera Galera Eu não sei o que aconteceu Mas a gente voltou E parece que bugou o jogo O que aconteceu? Parece que tá todo bugado Galera O que aconteceu? Eu não vou Eu não vou continuar isso aqui não Eu não vou continuar isso aqui não Pepper bag Voltou desde o começo? Eu acho que voltou desde o começo Ai Eu acho que não voltou desde o começo Porque não tinha isso no começo Eu não gostei Desce Desce, tá? Don't Não Apareceu não Apareceu não Se alguém falar que não Ah, ele tá falando não Ele tá falando que não Sai Não 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 Ai Ai Não 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 Olha atrás de você Eu falei Olha atrás de você Não 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 Galera Eu vou assistindo o vídeo por aqui Então Se você tiver algum mapa De terror Ou de aventura Deixe nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E Olha atrás de você Tchau